Olá, terceiro ano, aqui é a professora Daisy Rios, Miss Daisy, e vocês são da turma 1301. Vamos lá, não esqueçam de escrever o nome de vocês completo, porque vocês já sabem que se só escrever o primeiro nome, eu posso trocar, a escola pode trocar sem querer, com o nome de outro aluno que tem o primeiro nome igual. Então escrevam o nome de vocês completo, por favor. Vamos lá, começando então a primeira, parte do exercício. Olha o que está escrito aqui, look at what is written here, my favorite sports, my favorite sports. But what is the meaning, qual é o significado de my favorite sports? Muito bem, quem falou meus esportes favoritos, ou meu esporte favorito. Vamos ver aqui, aqui a gente vê alguns. Let's say, soccer, soccer, basketball, basketball, gymnastics, 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 judo, judo, volleyball, volleyball, volleyball. Let's repeat again, soccer, soccer, basketball, basketball, gymnastics, gymnastics, judo, judo, volleyball, volleyball, volleyball. Vamos continuar, let's continue. Look, the kids are on square, they're in the, they're looking at somebody, playing sports, eles estão vendo várias pessoas jogando aqui, né? E aí eles estão conversando, perguntando uns aos outros qual é o esporte favorito deles. Olha aqui a pergunta. What's your favorite sport? Qual o seu esporte favorito? What's your favorite sport? E aí a menina responde, I like soccer. Eu gosto de futebol. I like soccer. Vamos repetir? Let's repeat. Bem alto aí. What's your favorite sport? What's your favorite sport? I like soccer. I like soccer. I like basketball. I like basketball. Jú, muito bem. Muito bem. Agora, olha aqui a pergunta que a menininha, the girl, está perguntando a vocês. E vocês vão ter que escrever aqui embaixo em inglês. What's your favorite sport? Qual o seu esporte favorito? What's your favorite sport? sport? E aí vocês vão completar, olha. Eu gosto, I like, e aqui coloca o esporte. Pode ser soccer. Copia um desses aqui de cima, olha. Tá? Qual desses esportes aqui é o seu favorito? Aí só é olhar a palavra e copiar aqui nessa linha. Ok? Então eu gosto de, escrever, I like, e aí escreve em inglês o esporte que vocês gostam. Vocês preferem daqueles esportes que estão lá em cima. Vamos lá para outra página. Não esqueçam de colocar o nome aqui. Ok? Não pode esquecer de colocar o nome completo. E aqui, olha o que está pedindo. Então aqui vocês vão desenhar o esporte favorito de vocês e depois vocês vão mostrar para os colegas, tá? Para a família. E pode fazer um vídeo mostrando para mim, tá? Faça um vídeo pelo celular e aí vocês mostram esse desenho aqui e vocês falam. My favorite sport is soccer. Se vocês estiverem desenhando o futebol aqui. Ou então, se vocês desenharem basquete, vocês vão mostrar o desenho e falar. My favorite sport is basketball. Tá bom? Ok. E agora o último exercício. Olha o que vocês têm que fazer. Olha aqui. Match. E tem um lápis. There is a pencil. O que você... O que que é match? Quem adivinha o que é match? Match. Olha só. Ele está pensando. He's thinking. Think. Pense. Pense. Match. Combinar. Juntar. O que tem que fazer? Olha aqui o que tem do lado de cá. They are balls. They are balls. Olha. Bolas do lado de cá. Três bolas. Three balls. One, two, three. And three sports. One, two, three. Soccer. Basketball. And volleyball. Ah, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Vocês têm que ligar o esporte à bola certa do esporte. Tá? É só fazer uma linha. Do esporte até a bola. Entenderam? Tô esperando esse exercício, tá? Quando for o dia de entregar os exercícios do terceiro ano lá à escola, vocês têm que levar esse exercício feito pra que eu possa corrigir. Não esqueçam. Ok? Bye, bye. Até o próximo vídeo.